Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje tenho aqui os produtos acabados do mês de junho, os acabados de casa, colusei, mas assim, essas coisinhas que vou terminando e juntando para vos mostrar depois. E também para eu ver o que é que gastei, etc. Portanto, aqui o que é que utilizei mais. Já tem também no canal os acabados de junho de beleza, ok? As coisas assim, mais maquilhagens, é as duas coisinhas assim que terminei no mês de junho. Portanto, se ainda não viram, já está também no canal. E vou já começar, porque ainda são muitas coisas. Vou começar aqui pelos detergentes e produtos de limpeza. Terminei um Sanitol multiusos, este limpador desinfetante. Portanto, é um que dá para tudo, é sem lexívia. E é da Sanitol, eu gosto imenso. Tem cheirinho em eucalipto e é o que eu uso para limpar tudo o que é superfície. Eu utilizo este multiusos da Sanitol, este produto. Ele é assim em spray, portanto, muito fácil de usar. Elumina 99,9% de germes, bactérias, etc. E gosto muito dele, gosto do cheiro. A mim não me estraga as superfícies. Eu utilizo nas cozinhas, nas casas de banho. Utilizo puxadores de portas. Mas, em tudo o que posso imaginar, produtos que chegam a casa, eu limpo tudo com Sanitol. Dei duas pulverizações de Sanitol num papel. Aqueles rolos de cozinha, não é? Geralmente é o que eu utilizo. E limpo todos os produtos, antes de os arrumar na dispensa, nos armários. Portanto, antes de fazer isso, limpo tudo com Sanitol. Portanto, estão a ver, é dos meus produtos favoritos. Depois, terminei... Já comprei outro. Claro que não posso estar sem. Terminei também um detergente para lavar lois à mão, de limão. Este é das lojas Mini Preço. Terminei... Agora, por acaso, comprei Ferry. Comprei um Ferry de rosas e... É rosa e jasmin. É assim uma coisa que estou a usar agora, também. Terminei um Arpique. Gel, lexivo e eucalipto e menta. Para mim também... É desinfetante. Para mim também é dos mais eficazes. Gosto imenso dele e compro sempre igual. Portanto, tem uma ação branqueadora e brilho. E já comprei outro. Terminei também um gel de lavar as mãos. Sabonete líquido do continente, de pêssego. 500 ml. Custa cerca de 80... 89 cêntimos. De chás. Podemos ir aqui para os chás, para as bebidas. Terminei dois chás de camomila. Duas embalagens de chá de camomila. Um silhueta cavalinha. Este aqui da Lipton. Chá de hortelã. Portanto, menta. Chá de menta. E também terminei aqui umas caixinhas de chá verde do continente. É dos meus preferidos. E é uma bebida que faço todos os dias. Faço aromatizado com gengibre. E também folhinhas de menta. Se tiver em casa, se tiver comprado. Deito limão também. Tenho vídeo já no canal também a mostrar como preparo o chá de menta. Ai, o chá verde. O chá de menta bebo assim, puro. Não adiciono nada. Mas também podem adicionar mel. Por exemplo, ali ó de camomila. Também fica bem. Uma pezinha de mel também fica muito bem. Mais bebidas. O chocolate. Pastilhas compatíveis com a Dolce Gusto. Estas do continente. São do continente. Custou cerca de 3,60€. 16 cápsulas. E terminei também aqui. Vou só chegar aqui para tentar mostrar-vos. Duas embalagens também de cafés. Para a Dolce Gusto. O Cicale. E também o Bondi. São caixinhas de 16 cápsulas. E custam 5€ mais ou menos. Andam nos 5€. Dependendo às vezes das promoções. Um açúcar também. Um açúcar destes glacé. Portanto é açúcar em pó. Da Cidule. Também já comprei mais. Tenho sempre em casa. Porque quando faço bolachinhas caseiras. É este o açúcar que uso. Também para fazer glacés. Às vezes para pôr por cima de bolos. Gosto bastante. Também é o que uso. Depois ali uma garrafinha também. Terminei. Até tenho aqui duas. Por acaso. Duas de Frappuccino. De Starbucks. Este é o Cookies and Cream. Adoro. Portanto duas garrafinhas. Terminei também. Temos aqui as bebidas. Sunny Delight. De Frutos do Bosque. Já comprei outro. Adoro. 2,19€ mais ou menos. Tem 1 litro e 250. Acho eu. Ele passa de 1 litro. É 1.25€ exatamente. Sumingos da Compal. Tutti Frutti. Dois da Alperce. Outro ali de Tutti Frutti. Por acaso tenho comprado agora. Bastante dos Tutti Frutti. Gosto do sabor. Tive um tempo que não comprava o Tutti Frutti. Experimentei os novos sabores. Etc. Mas agora comprei. Gostei bastante. Neste momento por acaso. Não tenho que compá-lo. Em casa tenho que ir comprar. Tenho Sunny Delight. Comprei Sunny Delight. De morango. Depois duas garrafinhas de Coca-Cola. Também aqui. Uma latinha de ginger ale. Que também gosto de vez em quando de comprar. Ginger ale normal. Da Schweppes. Mais pastilhas elásticas. Aqui também terminei duas caixinhas de Tridente. A Tridente White. E a Tridente Azulinha. Oral B. E também das embalagens pequeninas. Também tenho comprado. Terminei estas caixinhas. Esta é das verdes. Tridente normal. E esta é Tridente White. Também. Portanto ainda tenho. Comprei uma embalagem de três ou quatro embalagens. Já não me lembro destas caixinhas. Mas assim. Ainda tenho até. E destas voltei a comprar também. As comprei azul agora. Estas são as caixinhas que eu tenho em casa. Para quando estou em casa me apetece pastilhas. Estas são as que eu meto na mala. Depois. Um doce. Santo Dalfor. Este é de Arando e Mirtilo. Maravilhoso. É um doce de frutos vermelhos. Assim. Divinal. Comprei agora um de maçã e canela. É o que tenho aberto. Maçã e canela. Donuts. Tenho aqui os Red Crush. Da Donuts. Que adorei. Uma edição limitada para este verão. E também dos Donuts. Normal. Uma embalagem de quatro. Quatro Donuts. Dos glacés. Também. E bolachinhas Donuts. Também. Este mês que passou. Também. Comprei. Milka. Bolachinhas da Milka. A vaquinha. Adoro. Ainda está aqui mais um chá verde. Que não pus no sítio. Mais um também. Que terminei ali. Portanto. Bolachinhas da Milka. Também. Estes snacks. Já voltei a comprar. As bolachinhas da Milka. Estes snacks da Crunch. Também. São maravilhosos. Gostam dos chocolateons Crunch. Imaginem isso. Com uma bolachinha. Assim. Uma wafer ali. Assim. Maravilhosa. Muito bom. Mais. Mais. Aqui. Iogurtes. Iogurte grego. Experimentei estes do Continente. Os. Eles são Red Velvet. Portanto. O iogurte é branco. E depois tem assim pedacinhos. Parece de bolo. Red Velvet. É bom. Gostei. Talvez pudesse ser um bocadinho mais doce. Para o meu gosto. Mas gostei. É bom. Vou comprar agora outros sabores. Eu gosto muito também do de maçã com canela. Do Continente. Muito bom também. O de caramelo. Também é bom com caramelo. Portanto. Há vários. Eu gosto de iogurte grego. Portanto. Vou variando às vezes os sabores. Mas. Aqui também. Bolachinhas da Milka. Estas de Sheleia. Também muito boas. De framboesa. Aqui estas do Continente. Tanto umas como outras. Gosto muito. Estas são. Tem um creme de leite. Estas aqui. Que tem a caixa mais vermelha. Tem um creme de leite. No meio. E estas são só bolachinhas de manteiga. Com ali uma cobertura à frente. De chocolate. Granola Fitness. Também já comprei outra. Esta tem. Tem assim uns frutos vermelhos. Sabem. É muito boa. E fica muito. Fica muito bem nos iogurtes. Eu gosto muito com iogurtes. Já comprei. Até comprei duas. Destas granolas outra vez. Carte d'or. O gelado de carte d'or. De menta. Adoro. É mesmo maravilhoso. Comprei até em promoção no Continente. A cerca de 3,29€. Fermento, ferro e pão. Três embalagens. Porque eu faço pãozinho caseiro. E então gosto sempre de ter em casa farinha tipo 55. Que é para fazer o pão. E também este fermento aqui da ferro e pão. Que é o meu preferido. Um conjuntinho desta mistura, um mix, atividade. Que tem caju, tem amêndoas, tem bagas de goji. Também custa 99 cêntimos no Continente. Também é bom para deitar. Podem deitar do que quiserem. Eu deito no iogurte. Mas também aceito pessoas que utilizam para saladas, por exemplo. Portanto, onde quiserem. E também para comer assim, simplesmente. Maçã com morango. Aqui uma compotazinha de fruta de maçã com morango do Continente. Terminei um alho em pó. Um alho não. Este não é alho. É coentro. Coentro em pó. Eu uso muito coentro e alho em pó. Uso bastante para cozinhar também. E terminei também uma canela moída. Uma aqui é a tomaca do Continente. Que é, no fundo, é tomate. Assim, tomate triturado com azeite. Basicamente é isso. E uma latinha aqui. Latinha não. Que esta é em frasco. É um frasco de vidro. Destas salsichas da Isidoro. Cinco salsichas. Portanto, fiz com couve, sabem? Fica muito bem salsichas em couve. É muito bom. Eu adoro. É um dos meus pratos preferidos para comer salsichas assim destas. Portanto, uma embalagenzinha mais. O que é que eu não vos mostrei? Acho que não. Vos mostrei aqui as guloseimas. A parte mais interessante. Não é verdade? O chocolate. E então, também aqui um caramelo. Os pedacinhos de caramelo. Acho que não vos mostrei ainda. Da Vainé. Comprei fads caramel. São assim pedacinhos de caramelo de leite. É muito bom. Dá para pôr em queques. Dá para pôr em bolachas. Dá para comer assim. Simplesmente pôr em cima de bolos. O que quiserem. Portanto, vêm assim estes cubinhos de caramelo. Maltizers. Também o chocolate da Maltizers. O Continente já tem. Ainda bem. Custa 3,60 euros. É muito bom o chocolate. Maltizers. Comprem. Porque se gostam de Maltizers, o chocolate para mim ainda é melhor. Escolatinho aqui do mini preço. Também branco e chocolate de leite. Custa cerca de 71 cêntimos cada embalagem. Depois Milka. Aqui o original. A receita original. E também aqui o extra cremoso. Eu disse Milka. É Lint. Acho que disse Milka. Mas é Lint. Lint. Este. Portanto, o normal. Receita original. Milka. Aqui assim também. De morango. De caramelo. E de chocolate de leite. Eu adoro também o chocolate Milka. Adoro. Também sou fã. Do Continente. Um chocolate muito bom. Por um preço bastante agradável. Cerca de 69 cêntimos. É um chocolate muito bom. Eu compro sempre. Mesmo quando vou comprar Lint ou Milka. Ou qualquer outra marca. Eu trago sempre um chocolate também. Destes do Continente. E tenho um. Agora até em casa ainda. Porque realmente gosto muito dele. Tem um sabor a leite. Com um bocadinho de peça de caramelo. É muito bom mesmo. Experimentem. Que eu acho que vão adorar. Nestlé. Também um chocolate de leite. Este por acaso. Achei. Este da Nestlé. É chocolate de leite mesmo. E achei um bocadinho. Mais a tombar. Para o chocolate quase amargo. Sabem. Um bocadinho menos doce. Para o meu gosto. Estou habituada a chocolates. Assim um bocadinho mais doces. Como é o caso do Lint. Que tem leite condensado. Parece quase. E este. Não achei isso. Portanto. Este de momento. Não vou voltar a comprar. Se bem que eu gosto muito dos Nestlé. Daquela tablet grande. Nestlé de 300 gramas. Até faço mousse com ela. E este é doce. É muito bom. É muito cremoso. Este aqui achei o menos cremoso. Eu acho que é desta gama Moments. Menos cremoso e menos doce. Portanto. Mas para quem gosta de chocolates menos doces. Se calhar vai achar este muito bom. Do continente. As barrinhas. Tipo barrinha kinder. Para as crianças. E não só. Portanto. 1,80€. Já comprei outra também. E também aqui o da Regina. Com sabor ananás. Muito bom. Costou 1,70€ mais ou menos. Muito bom. E terminei também duas embalagens. Porque fiz caramelo. Estas embalagens de caramelo. Portanto. Caramelos de leite. Do continente. Custa cerca de 1,50€. Cada embalagem. Tem. Deixem-me ver. 250 gramas. Cada embalagem. E eu derreto em natas. Dois pacotinhos de natas. Por cada embalagem de caramelos. Tem receita já no canal. Também. Eu ponho por cima de um bolo de chocolate normalíssimo. Em recheio e em cobertura. E fica assim maravilhoso. Se gostam de bolo de chocolate com caramelo. Utilizem estes caramelos com natas. Derretidos em natas. Que ficam assim absolutamente divindais. Apetece comer até. Mas antes de pôr no bolo. Já apetece comer só o recheio. E pronto. Foram estes então. Os produtos que terminei no mês de junho. Ok. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido. E encontramos então amanhã. Com mais um vídeo. Beijinhos.